É o velho que eu vou ter que ir aí, velho! AQQ! Porado, vai calma, porra! Aê! Ó, ó, ó! Aê, aê, aê! Ó! Tu tá com cara de mal, só que tu usa crack Não adianta incorporar nessa porra que seja que o Tatehack Pago de um avan no corpo não Eu vou pegar a bola de freestyle e vou matar nessa sessão A namorou meu mano, a rima é terna Fiz porque seu nariz tá parecendo uma caverna Porra, a namorou, eu vou só te gastando O W é doido, meu mano, eu tô te falando A namorou, eu chego no instrumental Você é fraco e hoje não vai passar nem pra final Nem pra semifinal, e eu mudo na frase Você é um merda, gente, isso não vai passar de fase Tá ligado meu mano, que eu vou mandar no francês Cê tá ligado que hoje eu vou te bater A namorou, se liga, não vou ter falado Hoje eu te bato e te deixo respirando, agonizando A namorou meu mano, que a prima é forte Hoje eu te bato e te deixo em contramorte A namorou meu mano, aqui o verso é franja Hoje eu te bato e te deixo em contrar o caminho das nossas Eu, 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 eu Aí, aí O dinheiro vai morrer das rosas e fica o amor Porque eu sou da favela e já tá dito, ok? Lá, não, é namorado, agora eu tenho que travar Mas pode ver, vai, vai agora com copa pra se mirar Eu disse que eu vou fazer por amor Com a vida das rosas e favela, hein? Pelo no chão, nasci flor Aí, irmão, fala de passar de fase a vida Você sai correndo com o DSM Com essa cara de p-boy Você é filho de PM Um forte Você deve botar no PM É tranquilo, meu nome tá pronto pro game Você vai vir comigo pra fazer um pistário bom Só que não vai representar ainda e cantar no tom Você também Não vai seguir Mas pode ver o filme Aí Falei que meu nariz é uma caverna Ainda é inteligente Caverna do Drogãozinho Mas outra é na minha frente A universidade é entorpecente Reclinatamente porque é isso é diferente Menor agora não sou de patente Quem sabia que é quem é o MC Que é inteligente Esse eu não pago Porque eu não pago É viciante Mas só que não é iniciante É experiente É sinatente Aí, irmão É o vocabulário que eu trago Pra levar a minha cheira Só que agora que eu te paro Aí, irmão, pergunta Por que que você faz Essas paradas aí Tirando a onda, né, rapaz? Querendo tirar a onda Só que não consegue Eu vou tirar o Tissunan Igual o Arnold Schwarzenegger Exterminador do futuro Aqui na linha Exterminador do futuro Exterminador de coxinha Tá bem, tudo lindo Já tá suave Aí, meu nome Agora eu vou seguir no grave Porque aqui não tá que chove Você não aguenta no X1 Por isso que você é X9 Direito de resposta, Sergitinho Vai, 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 vai Vai, vai Aí Vai, vai Vai, vai Você falou que no lixão Nós te voa tranquila Namorando humano Rosa pro seu caixão Tá ligado, mano? Que hoje tu vai morrer Você falou de X9 E eu vou mandar aqui no R.A.P. É namorado Agora tu te fudê Filho de policia O caralho Cê é o doido do coroado Quem sou eu? Porra É namorado humano O barulho é claro E vai te aclamar Tá ligado, irmão? Eu chico sua romba Cabela do dragão Hoje o resto de sua sombra Porra Namorado humano O barulho é doido Tá ligado? Se liga o que eu tô falando Que é fraco Tua merda Tá ligado, meu mano? Tu só tá rima lerta Tu fica molhando Com essa cara não mano Tá ligado? Eu chego o controle Improvisando Lega a visão Na tua cara Eu fecho a porta Fica mirando Com essa carinha Hoje fica de cara torta Tá ligado, irmão? O barulho é doido Não mano Eu vou chegar aqui De diplomização Cê tá ligado? No cristal Eu sou xerife Já tem a barbeia de mod Já tá crescendo chique Quanto a batalha É a terceira da noite E o bagulho é o seguinte Seja o filho do lado Choice no rosto Decisão na mão de vocês Barulho para MC Joyce Barulho para MC Joyce Barulho para MC CERRIPIL Vamos pro outro Barulho para MC Joyce Me mata a mão Barulho para MC CERRIPIL Vamos pro outro Só Joyce Só Joyce Tô olhando aqui Pra nem meu piano me matar Mão pronta, só Sergipinho agora Só Sergipinho Tchau, esclavo ficando para a próxima parte Ei, ei Aí, rapaziada da fila